INSETOS FRACASSADOS Eu tenho que sair daqui! Eu sou... Só no fim do dia! Tô fritando as batadinhas! AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH É... Bom dia, filho inseto! Vai tomar no cu! Sim, está mesmo! Se é assim que vocês querem... Então eu... 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 Eu vou instigar o meu pão ferroso pra cima de vocês! IH! FUDEU! IH! 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 Foda-se! Fode! Fode essa buceta! Torrada, suco e uma tigera de... Finho! Alô? Preciso de um dedetizador! Acho que não dá pra você chupar um pau e ignorar o saco! Ignorar o saco! Esse aparelho deve estar quebrado! Porra! Para com essa porra aí, meu irmão! Bem, adeus, senhor Mosca! Aproveite bem! Ai, não! Comê-los! Digestivo do saco! Receito de insetos! Está bem, Mosca! Agora você vai me ver! Errou! 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 What the fu- Oh! Senhor Cabeção! O senhor está bem? Agora morrerei! Bem, que bom! É, senhora Cabeção! Sim, querido! Vou te comer! Bem, amigo! Acho que é isso aí! Pelo seu ato de bravura ao nos resgatar de uma experiência muito desagradável, nós decidimos... Destruir o Mega Man! Aquele cruzeiro na ilha que você mencionou parece bom pra nós! Podemos aproveitar as férias! Não vamos para nós! Tchau! 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 Tchau!